Olá, muito boa noite. Começa agora o consultor Agromais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros. Nesta segunda-feira, início de semana, uma semana que começa novamente conturbada, com novas incertezas relativamente à guerra na Ucrânia. Ainda não tem prazo para acabar, o cenário continua bastante nebuloso, então tudo isso acaba interferindo no comportamento dos mercados globais, tanto financeiros quanto de comodidades agrícolas ou não agrícolas, que a gente acompanha diariamente aqui no nosso consultor Agromais. Bom, vamos para o fechamento dos mercados nesta segunda-feira, começando pelo mercado financeiro aqui no Brasil. O dólar desabou hoje, caiu abaixo dos R$ 5,00, queda de 1,4%, R$ 4,94 a cotação da moeda americana no encerramento do negócio de câmbio dessa segunda-feira. Entre os fatores determinantes desse comportamento, é claro, por um lado, a alta das comodidades aqui está forçando o dólar para baixo, mas, sobretudo aqui, e isso é um fator que já vem atuando já há algum tempo, é a entrada de mais dólares aqui no mercado financeiro brasileiro, por conta do aumento das nossas taxas de juros. Com essas taxas aí, acima dos dois dígitos, já se aproximando aí, segundo as expectativas do mercado financeiro, para 13% até o final do ano, tudo isso atrai investidor estrangeiro no nosso mercado de renda fixa e também nas ações aqui na nossa bolsa de valores. O dólar desabando hoje. E índice Bovespa na B3, na contramão, como é natural, subindo 0,7% no encerramento dos negócios de hoje. Lá fora, bolsas de valores. Índice Dow Jones de Nova Iorque, caiu 0,6% no encerramento do dia hoje. Índice DAX, bolsa de Frankfurt na Alemanha, com queda, fechou já mais cedo, 0,6%. Bom, destaque no mercado internacional hoje, o petróleo. O petróleo voltou a disparar, uma alta de mais de 7%, chegou até 7,9%, chegou em alguns momentos do dia até superando os 8%. O fechamento ficou em torno de 116 dólares o barril, o petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso aqui, da Petrobras. Agora, se a Petrobras não aumentar mais os nossos combustíveis aqui dentro, por conta do dólar, uma coisa compensa a outra. Petróleo sobe lá fora, mas com essa queda do dólar, que isso dá uma temperada, uma neutralização parcial dessa alta lá fora. E isso impede, portanto, teoricamente, novos aumentos aqui dos preços dos combustíveis, depois da forte alta que já tivemos na semana passada. Bom, bom para os nossos mercados de commodities agrícolas. Bolsa de Chicago hoje disparando tudo de novo, soja subindo bastante, 1,6%. Acompanhou, na verdade, dos outros mercados. O que subiu mais hoje foi o trigo, a gente está vendo aí, 4,6%, refletindo aqui, além das incertezas com relação às exportações da Rússia e da Ucrânia, em função da crise lá na região do Mar Negro, também refletindo a alta do petróleo. O petróleo acabou ajudando a empurrar para cima todas as commodities agrícolas nesta, quase todas, pelo menos, nesta segunda-feira. Além disso, preocupações com o clima seco para as safras dos Estados Unidos. A região das planícies americanas, lá com falta de chuvas, já vem de algum tempo, as chuvas são muito irregulares nessa safra. Para a safra de trigo de inverno americano, que tem desenvolvimento nesse momento, tudo isso deixa o mercado preocupado com a possibilidade de perdas, mais perdas na produção deste ano. O Canadá, possivelmente, também vem sofrendo um pouco com a sua safra de trigo, pela mesma razão, já que são regiões fronteiristas em relação aos Estados Unidos. Então, tudo isso levou para cima hoje, junto com o petróleo, o preço do trigo, o grande destaque do mercado de commodities agrícolas foi o trigo, 4,6%. O milho pegou carona nisso, também com incerteza com relação à Ucrânia, lembrando que a Ucrânia é grande exportadora de trigo e não sei nem se vai conseguir plantar só a nova safra deste ano, por conta de toda essa crise, toda a logística que impera a movimentação, inclusive, dos próprios produtores em relação ao plantio de uma safra nova, sem contar todos os problemas logísticos de exportação do próprio milho e do trigo que a Ucrânia já produziu na última sábado. Então, em suma, preocupações novamente com a continuidade da guerra na Ucrânia. O arroz acabou pegando carona, o arroz em casca em Chicago, com os outros grãos e acabou subindo também 1,6%. Enfim, mercado de grãos muito aquecido e sem prazo para desaquecer. Vamos para a Bolsa de Nova Iorque. Nova Iorque está com o algodão hoje, disparou 2,5%, petróleo ajudou nesse comportamento, normalmente ocorre, e o algodão acompanhou também o mercado das demais commodities hoje. Ou seja, hoje praticamente tudo subiu nos mercados internacionais, com poucas exceções. É o caso do café, por exemplo, deu outra disparada hoje, o Arábica, 2,1%. Nesse caso aqui, foram fatores técnicos, cobertura de posições vendidas, mas também com empurrando petróleo e outras commodities. O café acabou pegando carona também nesse comportamento desta segunda-feira de alta generalizada. Nós vamos falar sobre café bem mais aprofundadamente daqui a pouquinho. O Robusta também subiu hoje, 0,4% em Londres, acompanhou o Arábica. Açúcar bruto de Nova Iorque também subiu bastante hoje, 1,8%. Também pegou carona na alta do petróleo. Isso apesar de tendência aqui de uma safra maior de cana e, consequentemente, produção de açúcar na Índia, mas não o suficiente para segurar os preços. E os preços acabaram subindo mesmo assim, 1,8%. Para finalizar, temos aí o suco de laranja, com alta de 0,1%. Cacau foi a exceção do dia hoje, caiu 0,6% em Nova Iorque. E aqui no Brasil, o boi gordo na B3, mercado futuro, também teve pequeno recuo, 0,1%. Contrato de abril aqui, fechou a R$ 337,25. Muito bem, dito isso, vamos em frente com a nossa entrevista ao vivo desta segunda-feira. Tenho a satisfação de conversar agora com o Gil Barabac. Gil Barabac é especialista em mercado de café da consultoria Safras de Mercado. Gil, muito boa noite. Muito obrigado para nos atender mais uma vez aqui no nosso consultor Agromai. Bom, a gente tem falado com uma certa frequência, mas o café voltou a chamar a atenção agora porque também está sofrendo de alguma forma os reflexos dessa crise lá na Rússia e Ucrânia. Apesar de não ser os nossos maiores mercados de exportação, o que faz com que a crise acabe contaminando também o mercado de café, Gil? Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos. Olha, o que a gente viu hoje no mercado de café foi que ele pegou um pouco de carona com o petróleo, sem dúvida nenhuma. Ele não anda tão correlacionado com o petróleo, então não está tão alinhado. Mas hoje ele pegou um pouco de carona com o petróleo. Outro fator que ajudou o preço do café a subir foi o dólar caindo, essa correlação inversa. E o café estava muito achatado, então ele estava esperando algum movimento de sinalização de recuperação para subir. Então essa soma de fatores, petróleo em alta, dólar em baixa, ajudou na recuperação dos preços do café. Mas a gente observar o preço do café desde o começo da guerra na Ucrânia, a gente vê que o preço do café acumula perdas, ao contrário de outras commodities que acumulam alta. O café vem, basicamente, ele vem sofrendo da questão de fluxo. Como ele estava muito alto, vinha sustentando uma alta muito grande nos últimos 12 meses, houve um movimento de realização de lucro no mercado de café e parte desse dinheiro foi para outras commodities que tinham sinais mais positivos a partir desse conflito, como grãos, como petróleo, enfim. Então, por isso que o café não acompanha. Hoje, como ele terminou a semana passada mais em baixa, hoje ele aproveitou essa alta do petróleo, viu que não subiu na mesma proporção do petróleo e a queda no dólar para subir e avançar 2%. Agora, Gil, com toda essa crise aí que vem afetando todos os mercados em geral, existe alguma possibilidade, por exemplo, redução de consumo de café globalmente, em função disso ou não? Olha, você pode ter alguns problemas, principalmente no leste da Europa e no segmento de solúvel, que é onde você tem ali essa concentração. Mas o que a gente está vendo são sinais mais positivos em relação a alguns números novos, principalmente da OIC recentemente, apontou crescimento do consumo no último ano. Função aí, principalmente do consumo em casa, quer dizer, houve um movimento aí de recuperação do consumo. Lógico que localmente você pode ter, sim, principalmente no leste da Europa, onde está concentrado o conflito, você pode até ter um recuo em relação ao consumo. Mas, de uma forma geral, o que a gente está vendo é um sinal positivo em relação ao consumo. Bom, Gil, você divulgou agora, há pouco tempo agora, a sua nova previsão para a safra brasileira desse ano. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre os números que você divulgou, você mesmo faz esses levantamentos nas safras de mercado. São números que sempre chamam a atenção, porque eles sempre ficam um pouco acima daquilo que o mercado normalmente acompanha, que são os números da Conab, e mais em linha com o mercado lá fora, que adota algum critério diferente, mais parecido com o seu aqui. Quais são os números novos que você está projetando para essa safra brasileira desse ano, Gil? Olha, Silmar, o que a gente está enxergando em relação à safra do Brasil é uma produção de 61,10 milhões de sacas, sendo 38,8 milhões de Arábica e 22,3 de Conilon. O que a gente percebe, basicamente? No caso do Arábica, a gente tem um crescimento em relação ao ano passado, de 11%, mas o que se compara, basicamente, é em relação a outro ciclo de carga alta, que foi o ano de 2000. Se você pegar de 2000 para cá, você teve aí uma queda acentuada, uma perda de potencial, que gira em torno de 11 milhões de sacas, pouco mais de 11 milhões de sacas. É muita coisa que perdeu de potencial. Essa perda de potencial, ela se deve à questão de falta de chuva, depois a geada e também efeitos de excesso de chuva no pós-florado. Tudo isso levou a essa perda de potencial para a safra de 2022, sempre comparando com outra safra de carga cheia. Isso no Arábica. No caso do Conilon, a gente vem num processo de crescimento de produção. Então, a gente está projetando um crescimento de 3% do ano passado, de 21 passa para 22 esse ano, e daí se fecha esse número de 61 milhões de sacas. Bora, Gil, mesmo com esse crescimento, embora abaixo da expectativa, embaixo do potencial aqui da safra brasileira, a OIC, se não me engano, vem falando aqui em a possibilidade de um déficit de oferta ainda para essa próxima temporada. Se não me engano, 3 milhões de sacas. Por que isso? Ela está trabalhando, basicamente, com a safra passada do Brasil. Ela está ajustando, porque eles trabalham com o ano comercial que começa em outubro e termina em setembro. Então, ele está pegando ainda a safra passada do Brasil, que realmente é um ano que, por conta da quebra desse ano da safra brasileira, você tem um déficit na oferta mundial. E esse déficit justifica muito desse rali de preço que a gente viu no preço internacional do café. Se a gente lembrar, em outubro de 2020, o preço do café, um pouco mais de um ano, um ano e alguns meses, um ano e três meses, um ano e quatro meses atrás, o preço do café estava ali girando em torno de um dólar por libra-peso. Agora ele chegou a bater em fevereiro em 2,6 e agora está em 2,2. Então, esse movimento, essa escalada do preço do café se deve, basicamente, fundamental. Um dos fatores, pegando pelo lado fundamental, é justamente essa quebra da safra do Brasil e a perda de potencial da safra de 2022. que você tinha um potencial de uma safra aí de 50 milhões de arábica e você vai colher bem abaixo disso, vai colher 38 milhões. Ou seja, você perdeu aí de 11 a 12 milhões de sacas em função de clima. Então, quebra de 21 e perda de potencial de 22 justifica esse rali. Bom, você comentou rapidamente aqui a questão do robusta, o que é o nosso conilão aqui, esse segue firme e forte, né? Ou seja, possivelmente uma safra recorde esse ano, não sei se chega até isso. Comenta um pouquinho sobre isso. É recorde, né? 22 milhões de sacas, se não me engano, né? Sim, você vem. Vem num processo, o que está acontecendo com o conilão é o seguinte, veio de anos muito ruins em relação à seca, isso há quatro anos atrás, né? E daí, depois de lá para cá, você vem num processo de recuperação. Houve uma renovação do parque, um parque mais jovem e com mais produtivo, com uma produtividade mais alta e vem dando essa resposta aí de crescimento da produção, né? E o interessante desse robusta é que é o seguinte, ele está abastecendo muito o mercado interno brasileiro. A alta, esse preço de arábica muito caro, está fazendo com que a indústria de torrado e moído, principalmente do Brasil, está alterando o blend e naturalmente você está usando mais robusta, né? Isso já aconteceu na temporada passada, né? Essa temporada que a gente está terminando e tende também a seguir na próxima, né? Porque por mais que você tenha um crescimento na produção de arábica, ela é insuficiente, né? É um crescimento pequeno em relação ao potencial. Isso tudo tende a manter o preço do arábica firme em relação ao robusta e a indústria ainda buscando no robusta uma forma de baratear o custo. Gila, comercialização como é que está, né? Eu imagino que com essa queda do dólar dá uma parada, né? Como é que está o cenário nesse momento de safra nova, começando? De safra nova? O que aconteceu, Silmar? Aconteceu o seguinte, a gente, quando se trabalha para a safra 22, se trabalha em cima de potencial, né? E esse ano foi um ano de muita oscilação em relação ao sentimento produtivo, né? Uma hora você estava muito pessimista quando você veio seca e veio geada, depois veio a chuva com a quebra do padrão climático, aquela florada muito vistosa gerou otimismo, depois você teve problema no pegamento e mais pessimismo e agora você está criando novamente aí, em cima da safra, você está tendo uma revisão ligeiramente para cima nas perspectivas. Essa oscilação de sentimento em relação à safra que vai ser colhida, vai começar a ser colhida daqui a algumas semanas, né? Gerou o quê? Gerou também essa mudança em cima de perspectiva, olha, já comprometi tantos por cento da minha safra. Então, houve muita mudança em relação, olha, já comprometi 50, 40, 30, o que a gente está percebendo agora, mais recentemente, é uma revisão para baixo no percentual de comprometimento por parte do produtor. O que quer dizer isso? Que o produtor está um pouco mais pessimista em relação ao que ele ia colher em 2022 e agora ele está fazendo uma revisão e está percebendo que pode ser que ele tenha um pouco mais de café. Lógico que tudo isso é o seguinte, perspectiva, né? Para você ter certeza, você tem que primeiro colher e beneficiar, né? Você vai colher ela e beneficiar, mas o sentimento melhorou em relação à safra e isso fez com que uma revisão para baixo nos números de percentual de venda. O nosso último número de venda da safra 22 aponta aí 28% da safra vendida, né? Mais ou menos o mesmo percentual do ano passado. E o que aconteceu? Você teve um fluxo muito mais acentuado de venda ao longo do ano passado e com a alta do preço e principalmente em relação à incerteza da safra de 2022 começou a reduzir bastante, principalmente a partir da geada do ano passado, o ritmo de venda foi caindo mês a mês em função dessa incerteza de produção e daí essa curva foi se acomodando. E hoje você tem um percentual de venda de 28%, esse é o nosso último número que vai em linha com o ano passado, né? Perfeito. Bom, a última pergunta é curiosidade aqui, eu acho que é cedo ainda para esse tipo de pergunta, mas talvez você já tenha algum início de resposta. Alguma sinalização para a safra 2023 aqui? Porque a gente ouve muito falar de que essas geadas do ano passado, todos aqueles problemas climáticos, falta de chuva, acabaram afetando duas safras para frente, né? É mesmo isso aí, não? Olha, Sumar, é complicado a gente falar de 2023 se a gente não começou nem a colher a 22 ainda, né? Então a gente ainda tem incerteza em relação a 22, né? Porque o que eu falei de perspectiva, dessa mudança de perspectiva, ela pode acontecer, porque a gente precisa ali agora um clima... Se você tem um inverno pela frente ainda, né? Que pode comprometer de novo, vamos bater na madeira para não acontecer o que aconteceu no ano passado, né? Porque ninguém quer isso, né? O geada, que nem aconteceu no ano passado, e tem a questão de chuva, é importante não ter muita chuva durante o período de colheita, porque pode comprometer produtividade e também a questão de qualidade de bebida. Mas, enfim, o que a gente está percebendo, né? E daí isso vai ter que ser confirmado depois da colheita com as floradas, é que com as chuvas que aconteceram no final do ano passado, você está vendo uma lavoura um pouco mais enfolhada esse ano. E essa lavoura enfolhada, ela promete o quê? Promete uma produção melhor em 2023. Ela deve ser confirmada ou não nas floradas que a gente vai ter a partir de setembro. Muito bom. Muito bem, eu conversei com o Gil Barabac, especialista da consultoria Safas de Mercado, do mercado de café e, brevemente, também especialista em algodão. Estamos ampliando o seu portfólio aí. Gil, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, hein? Uma boa semana. Obrigado. Para você também. Obrigado pelo convite. Abraço a todos. E volto para falar de algodão. Na próxima, a gente fala de algodão. Muito bem, vamos de frente com o nosso consultor Agromais dessa segunda-feira. Tem muita informação pela frente. Bom, é hora de dar uma conferida nas nossas notícias de hoje. Valeu. O mercado financeiro voltou a elevar a projeção para o índice nacional de preço ao consumidor amplo. O indicador oficial da inflação brasileira. Os dados foram divulgados no boletim Focus, desta segunda-feira, pelo Banco Central. A meta de inflação projetada pelo Banco Central este ano é de 3,5%. Os dados apontam crescimento na projeção da taxa básica de juros, a Selic, em 2022, de 13%. Para 2023, a expectativa é de um aumento de 9%. O boletim também mostra os índices de projeção do Produto Interno Bruto. Houve pequeno aumento de 0,5%. Para 2023, a expectativa é de redução de 1,3%. No relatório desta semana, não houve alteração na expectativa do câmbio do dólar para 2022. O dado permanece em R$ 5,30. Para o ano que vem, a projeção foi de R$ 5,21 para R$ 5,22. As exportações brasileiras de suco de laranja caíram em cerca de 1% nos primeiros oito meses do atual ano comercial, o ano safra. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira pela Citos BR, a Organização das Indústrias do Setor. No período de julho a fevereiro, que marca os primeiros oito meses da safra 2021-2022, foram embarcadas pelo menos 660 mil toneladas de suco de laranja brasileiro, gerando receita de 1 bilhão de dólares. Queda de 1% no volume, mais avanço de 9,2% no faturamento. O setor exportador enfrenta dificuldades em atender a demanda internacional em função do tempo seco e frio do ano passado. Os Estados Unidos recuaram nas compras algo em torno de 3% no período. Segundo a Citos BR, o produto brasileiro tem perdido competitividade no mercado norte-americano diante da concorrência do suco vindo lá do México, que tem isenção tarifária para entrar nos Estados Unidos. A Europa continua sendo o principal mercado das vendas externas brasileiras, com participação de 63,32%. Em seguida, vem os Estados Unidos, depois China, Japão e Austrália. A ministra brasileira da Agricultura, Tereza Cristina, falou hoje sobre os possíveis reflexos da guerra da Ucrânia na produção de alimentos e os impactos aqui para o Brasil. Em entrevista ao Band News TV, ela afirmou que uma crise no abastecimento de fertilizantes, por exemplo, também pode causar muitos prejuízos à produtividade aqui no país. Dizer que realmente esse é um problema sério e eu tenho agora visto alguns artigos aí também no resto do mundo, as pessoas preocupadas finalmente com a questão dos fertilizantes, porque o fertilizante ele é parte para chegar na segurança alimentar. Então, você sancionar ou tirar os fertilizantes nesse momento na crise, nós não temos muitas alternativas no mundo, principalmente na questão dos fertilizantes que vêm do potássio, o KCL. E isso nos preocupa muito e isso pode deixar, sim, o mundo numa vulnerabilidade de produção de alimentos. Além do que, nós temos hoje a Ucrânia, que é um grande produtor de alimentos, produz mais de 100 milhões de toneladas por ano de alimentos, de produtos agrícolas, e que no meio dessa guerra a janela de produção que aquele país tem por causa do inverno, enfim, é muito pequena e se eles não plantarem nos próximos 35, 40 dias, se eles não tiverem como plantar, e eu acho muito difícil, nós teremos aí a perda também de todos esses alimentos que poderiam estar vindo da Ucrânia para abastecer principalmente a Europa e alguns países da Ásia. A ministra falou também sobre a abertura do mercado de carnes do Brasil pelo Canadá, em sua recente visita a esse país da América do Norte, e a importância que isso gera aqui para o nosso agronegócio. Na verdade, é um processo sempre lento esse acesso a mercados, porque os países têm muitos interesses, além dos seus internos, têm interesses aí com vários blocos, enfim, com outras nações. E o Canadá realmente a gente vinha trabalhando há muito tempo nessa questão das carnes, principalmente suínos, bovinos também, mas os suínos eram, enfim, o desafio maior que a gente tinha com o Canadá. E nós tivemos aí a boa notícia dessa abertura, e aí eu quero deixar muito claro aqui, porque às vezes as pessoas acham que você exportar, você está tirando a produção de dentro do país, não é isso? A gente, quando a gente abre um novo mercado, nós estamos fazendo o quê? Primeiro, o acesso é de mão dupla, eu posso exportar, mas eu posso importar também daquele país. Então, todas as vezes que você abre o mercado, você tem esse acesso dessa via aí de mão dupla. A outra coisa é porque, às vezes, também qualifica o nosso produto para outros países, você tendo países que, às vezes, têm legislações mais fortes, legislações mais complexas no campo da sanidade, então você também traz um reconhecimento ao produto brasileiro. E, às vezes, as pessoas conhecem pouco ainda do campo, o Brasil deixa dentro do país tudo o que ele produz de proteína animal. Nós temos aqui dentro do nosso país entre 60% e 75% daquilo que a gente produz fica dentro do Brasil. No caso da carne bovina, é quase 70% de tudo aquilo que é produzido fica para o nosso consumo interno. Somente aí 30% é que é exportado, enfim, para os mais diversos países do mundo. Com isso, nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor agromais dessa segunda-feira, início de semana, a semana que começa novamente com turbada, como são os reflexos da crise na Ucrânia, e determinando aqui oscilações fortes nos preços das commodities agrícolas, também nos mercados financeiros globalmente, com impacto, é claro, em todo o Brasil. Destaco mais uma vez, foi o trio que disparou hoje, 4,6%, como a gente viu no início do programa, e o petróleo também com a disparagem nada menos que 7,9% no encerramento dos negócios do combustível nesta segunda-feira. Uma boa noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto